Beleza pessoal, vamos lá então para a última palestra do dia, espero que, sei que todo mundo está cansado, eu também estou, mas é um tema super importante, por mais que novidades, talvez alguns aqui não estejam querendo migrar tão já para o Firebird 5, e talvez esses alguns que não estejam pensando em fazer isso agora, mudem de ideia até o final da palestra, porque tem coisa muito legal para mostrar aqui. Então vamos lá, já botei para gravar, ótimo, aproveitando, eu acho que a maioria das palestras foram gravadas, se não deu zique em nenhum lugar, em algum notebook, e depois todo mundo que está aqui, que participou do evento, vai ter acesso às gravações, bem como aos slides e códigos fontes que algum palestrante possa ter usado. Então eu vou mandar por e-mail, os vídeos geralmente demoram um pouquinho mais, porque eu tenho que editar, enfim, demora um pouquinho mais, mas vocês vão receber por e-mail, como é que faz para acessar, beleza? Vamos lá então pessoal, novidades do Firebird 5, que é o tema principal aqui do evento, tivemos várias coisas falando do Firebird 5. Diferente do Firebird 4, que trouxe novos tipos de dados, replicação, ou até mesmo o Firebird 3, que trouxe toda aquela mudança de super server, que agora escala e o caramba, o Firebird 5, se você procurar uma revolução de features, nossa, está de ponta cabeça esse negócio, não, não tem nada disso, não tem novo tipo de dado, não tem grandes mudanças na engine, mas você vai falar, então é meia boca, é uma versão meia boca? Não, e eu vou falar por quê, o foco dessa versão é performance, escalabilidade e otimização, acho que todo mundo aqui que usa Firebird há muito tempo, e aí nós estamos falando de 20 anos, ou até o Interbase antes disso, 20 anos atrás, que tamanho era a base de dados dos clientes de vocês? Olha lá, 400 mega, 500 mega, hoje é o quê? 10 giga? 50 giga? 200 giga? 1 tera? Então é natural, não é, que com o tempo as bases cresçam, os sistemas fiquem mais complexos, armazenem mais dados, e as bases vão ficando maiores, e isso aconteceu também, acho que com todo mundo aqui. E aí, na hora que você precisa realizar algumas operações, nessas bases grandes, você começava a sofrer, né? Ah, eu preciso fazer um backup e restore, pô, minha base tem 500 giga, vai um dia para fazer? Pô, quem que fica um dia parado? Não tem como ficar um dia parado, né? Então o Firebird 5, ele trouxe melhorias no sentido de deixar a tua vida como desenvolvedor, DBA, enfim, o cara que atende o cliente, mais simples, mais fácil, né? Nessas situações, inclusive de performance, que é uma coisa que... Bom, vocês viram a quantidade de gente que tinha na palestra do Marcelo Divert. Performance é um tema que todo evento é requisitado, né? Todo mundo quer uma aplicação mais rápida, né? E o legal do Firebird 5, é que ele vai deixar, muito provavelmente, a tua aplicação mais rápida sem você fazer nada. Olha que beleza, só de trocar para o Firebird 5. E eu vou meio que provar isso aqui, tá? Vamos lá. Uma das principais mudanças ou melhorias no Firebird 5, é que agora ele consegue fazer várias coisas, que antes ele fazia com uma única thread, com um único processador, agora ele consegue fazer em paralelo. E boa parte disso já estava disponível... Alguém aqui usa o WasteBird da Ibsurge, uma versão Enterprise? Tá, são pouca gente. Vocês, provavelmente, já tinham um GBEC Multithread no WasteBird Enterprise. Então, essa é uma mudança que a Ibsurge um custeou, e que agora está disponibilizando para todo mundo no Firebird 5. Então, quem já tinha o WasteBird Enterprise, já tinha esse backup, por exemplo, o backup Restore, é Multithread, e agora todo mundo vai ter. Então, é uma coisa que está se tornando padrão. Você tem empresas como a Ibsurge, como a Redsoft, eles têm versões customizadas do Firebird, com features novas, que a versão padrão não tem, e depois de algum tempo, eles doam essas melhorias para a versão padrão. Então, todo mundo acaba se beneficiando, que é o que aconteceu aqui. É o que aconteceu aqui. Então, assim, o GBEC agora, ele é Multithread, tá? Se você quiser. Então, eles criaram um novo parâmetro chamado Parallel, ou traço par, e na frente você fala quantas threads simultâneas você quer que ele use para fazer aquele backup ou aquele restore. Eles criaram um parâmetro novo no Firebird Conf, que é chamado Parallel Workers. Ali, ele vem para o padrão 1, ou seja, é uma thread fazendo serviço. Se você alterar esse parâmetro no Conf, você está falando para o Firebird, por exemplo, se eu falar que ele é igual a 4, em vez de 1, você está falando que para todas essas tarefas que podem ser agora executadas em múltiplos threads, ou em paralelo, ele vai usar tantos threads, ou tantos paralelismos, quanto você especificou nesse parâmetro. Então, se eu falei 4, a hora que eu for fazer uma operação que permite paralelismo, ele vai usar 4 threads para fazer aquilo lá. Então, é uma forma de você já deixar pré-configurado quantas threads você quer que ele use por padrão e operações que ele pode fazer em paralelo. Você pode especificar um valor nesse parâmetro, e ainda assim, no GBEC, por exemplo, especificar o traço par com um número diferente daquele do parâmetro, e aí esse número diferente, ele sobrepõe o do Conf, ele tem preferência ao do Conf. Então, se você falou no Conf 4, e no GBEC você falou 8, no traço par, ele vai usar 8, independente que no Conf está 4. Uma observação, existe um outro parâmetro lá no Conf, que é o Max Parallel Workers, ela pode ser de 1 a 64. Isso aqui, é o número máximo de threads paralelas, ou de tarefas paralelas, que está acontecendo a cada banco conectado. Então, aqui eu estou definindo por tarefa, a soma, você pode ter várias tarefas acontecendo ao mesmo tempo, tem um monte de usuário conectado, pode ter dois usuários fazendo backup, por exemplo, para dar uma situação hipotética. O fato é que, a soma das threads, que vão estar sendo executadas em paralelo, não pode ser maior do que esse cara. Se você falou que o limite é 32, ou o limite é 8, se tiver dois caras fazendo backup, o primeiro colocar traço par 7, e o segundo colocar traço par 2, já não vai funcionar. 7 mais 2, 9 é maior do que o 8, que é o limite que você falou, então não vai rolar. Então, cuidado na hora de configurar. O ideal é você não colocar um valor maior do que o número de cores que você tem na máquina servidora. é o ideal. Não tem fórmula mágica, o ideal verdadeiro é você testar vários parâmetros diferentes e ver aquele que fica melhor para você. Mas, se tiver que ter uma regra, a regra é, não coloque um número maior do que o número de cores que você tem. Aqui no Max Parallel Workers. Da mesma forma, a hora que você passar um traço par ou for configurar esse cara, também não coloque um número maior. Na verdade, para esse cara aqui, o ideal é colocar um número entre 4 e 8. E aqui, eu diria que você está com a 64, caso o seu processador tenha 64 cores, ou se tiver Hyper Thread, enfim, você vê o número máximo de threads ali que o teu servidor consegue gerenciar. O Gfix traço par, ou melhor, Gfix traço ICU, talvez ninguém tenha usado isso aqui, né? Ele permite você corrigir erros de internacionalização dos índices. Geralmente, isso acontece, por exemplo, se você levar uma base do Windows para uma versão do Linux que tem uma ICU instalada, que é diferente da versão da ICU que estava no Windows. e aí vai dar problema nos índices e você corrige esse problema com o Gfix traço ICU, porque ele vai recriar os índices usando a ICU do servidor que você está. Então, o Gfix traço ICU permite que você especifique o traço par também. O Alter Index Active, que é para ativar um índice, ele também vai ser mais rápido, porque ele vai usar o número que você definiu aqui no Parallel Workers para criar esse índice. Então, tem uns números legais para caramba aqui. O backup, geralmente, só de usar o traço par, ele fica de duas a doze vezes mais rápido. Cara, não é pouca coisa. É super mais rápido, né? O Restore já não tem tanto ganho, mas ainda assim é de duas a seis vezes. Pô, dá bom para caramba, né? Imagina aquela situação que deu pau, você precisa recuperar o backup, o cliente está no teu pé porque ele precisa faturar, precisa emitir nota, precisa do caramba, né? E agora você tem a possibilidade de recuperar aquilo em um sexto do tempo de antes. Porra, olha que legal. Quem que não vai gostar disso, né? O Sweep, seja o automático ou o manual que você roda com o GFIX, também vai rodar com processos paralelos. O Sweep, todo mundo deve saber aqui, é o que faz a coleta de lixo do banco inteiro, né? E quanto mais rápido ele faz a coleta, melhor. Então, é muito bom que ele faça a coleta em paralelo. Então, aqui a gente já tem um ganho, que talvez só isso já justifique você migrar para o 5, tá? Outra novidade é o cache de comandos compilados. Todo mundo sabe, eu espero que saiba, que qualquer comando que você faz no Firebird, ele é preparado. Se você não chama lá no teu componente de acesso o método prepare, para ele preparar o comando, com certeza teu componente de acesso está preparando para você. Por bar dos panos, tá? E o tempo de preparar, o que é preparar o comando? É o Firebird olhar o comando e falar, hum, para esse select aqui, ele tem 5 joins. Então, deixa eu ver como que é melhor eu recuperar isso aí. Bom, primeiro eu vou pegar dessa tabela, depois eu vou pegar dessa, aí eu vou pegar dessa, vou juntar, aí eu vou na tabela principal, junto com essas e retorno para o usuário. Então, isso tudo é feito durante o prepare. Então, isso leva um tempo. Às vezes você nem percebe, é tão rápido que às vezes você não percebe. Mas o tão rápido, a hora que você bota 100 usuários preparando tudo ao mesmo tempo, aí começa a fazer diferença. E agora, com o cache compartilhado, o Firebird guarda esse comando já preparado, e quando você executar ele de novo, ele olha, esse cara está no cache? Está. Então, espera aí, não preciso preparar de novo. Vou pegar aquele lá, já está preparado. E usa ele. Então, você acaba economizando, dependendo do seu sistema e como você faz as coisas, entre 10% e 25% de tempo de preparo. Que não é pouca coisa. Qualquer tempo mais rápido é bom. Detalhe, como qualquer cache, ele consome memória. Então, você tem um parâmetro no Firebird Conf ou no databases.conf, que pode ser configurado por banco de dados, onde você fala o máximo de memória que você quer que o Firebird use por conexão para esse tipo de cache. Olha o detalhe, gente. Por conexão, se você tem 500 conexões, você vai usar 500 vezes o valor que você botar aqui. De memória, cache para comandos compilados. Não estamos nem falando do cache de página, que é outros 500. Então, cuidado de não pôr um valor muito alto aqui e acabar esgotando a memória do servidor e vai começar a fazer swap e vai ficar uma carroça. Então, cache por conexão. Fique esperto com isso. Detalhe, no Firebird 6, me parece que esse cache não vai ser mais por conexão, vai ser global, o que vai permitir que, por exemplo, duas conexões que rodam o mesmo comando usem o mesmo cache. Em vez de ter dois caches iguais a hoje, vai usar um cache só. Vai economizar memória. Consequentemente, você pode setar um cache maior, sem medo de estourar a memória do servidor. Então, isso vai dar um ganho muito bom para componente de acesso burro. Aquele componente de acesso que sempre que você manda usar ou rodar o select, ele prepara o comando. Mesmo que você não tenha mudado o comando. É o mesmo que eu rodei agora há pouco. Mas o componente vai lá e prepara ele de novo. Num caso como esse, o componente vai até falar, prepara aí. Só que o Firebird vai ver que já está no cache e vai pegar preparado já. Não vai gastar tempo preparando. Um detalhe, se você mudar qualquer letra nesse comando, não é mais o mesmo comando. Então, ele não vai aproveitar do cache. Ah, mas eu só botei um comentário. O comando ficou igual. É só um comentário que eu botei mais uma linha lá. É outro texto, é outro source, é outro código fonte do comando. Então, consequentemente, não vai usar o do cache. Para quem quiser desligar isso por algum motivo, não vejo porquê, mas se alguém quiser desligar, é só usar esse parâmetro setando zero, não vai ter mais cache, vai ficar igual hoje até o Firebird 4 que não existe esse tipo de cache. Não sei porquê fazer isso, mas está aí a opção. Para quem usa muito blob, o blob, ele não é uma coisa muito eficiente de se manipular. não sei se tem alguém aqui que tem medo de usar blob. Pelo amor de Deus, gente. Blob não tem, é outro campo como qualquer outro, outro tipo de dado. Eu já ouvi muita gente falar, ah, não uso blob porque corrompe. Não. eu tenho, eu tenho, por exemplo, no meu RP, eu armazeno qualquer tipo de documento que o cliente quiser, PDF, imagem, tudo dentro da base. Nunca corrompeu. Se for olhar lá, acho que 60% da base de repente é blob. Então, esse medo é mito, esquece isso. Mas é fato que você manipular blob, que nem eu quero pegar um blob e quero adicionar um string no fim dele. Eu quero fazer alguma coisa com esse blob. Geralmente, era uma operação custosa. Não era tão eficiente você ficar manipulando esse blob. Com o Firebird 5, eles vieram, eles lançaram uma package, que é um pacote de funções. Package foi introduzido no Firebird 3. Inclusive, foi financiado por doações coletadas num dos FDDs. A gente pagou o Adriano, que é um brasileiro que, é o único brasileiro que mexe no código do Firebird, ele é um dos core developers, para desenvolver isso. Então, o Firebird 5, por padrão, vem com um package chamado rtb$blob útil, que ele tem um monte de função dentro dele para manipular blob. Então, tem o new blob, que cria um blob novo, open blob, que abre um blob que já existe, isWriteTable, que checa se aquele blob pode ser escrito, readdata, para ler um pedaço do blob, seek, para mudar o cursor dentro do buffer, de memória do blob, cancel o blob para cancelar aquele blob, close handle para fechar o blob. Então, assim, tem mais funções do que essa. Depois, no release notes do Firebird 5, tem todas as funções ali. Então, para quem manipula blob, agora vai ficar muito mais eficiente fazer essa manipulação através desses comandos. Vai agilizar suas rotinas. Isso aqui é uma coisa que pode ser muito útil para quem trabalha com fila de processamento. Tem situações de fila de processamento, qual que é o cenário de uma fila de processamento? Você vai enfiando coisa numa tabela lá e tem um processo, um worker, alguma coisa que fica lendo a tabela e processando aquilo lá, executando alguma coisa em cima daquilo que você mandou ele executar. e agora você tem tanto no Select with Lock ou no Update ou no Delete, você tem a opção, uma cláusula nova chamada Skip Locked. Então, se você der um Update numa tabela qualquer mandando mudar um monte de registro lá, setando um flag naquele registro, com a cláusula Skip Locked, antes de mudar o registro para setar aquele flag, o Firebird vai ver esse registro está travado, quando o registro está travado, gente? Quando tem outro cara, outra transação mexendo nele, tá? Então, esse cara está travado, tá, então pula. Não tenta mudar ele não, porque daí vai dar erro de Update Conflict. Pula esse cara, vai para o próximo. Já que processamento de fila é uma coisa que você pode processar quando você quiser, não tem problema pular, né? E você evita o erro que apareceria para o usuário de Deadlock, porque você tentou mudar um registro que estava travado para o outro cara, né? Então, se alguém aqui tiver essa questão de processar filas, né? É um exemplo só, pode ter outras situações onde isso seja útil também. Está aí uma cláusula nova que com certeza vai facilitar a tua vida. Outra novidade, índices parciais. O que é isso? Hoje, quando você cria um índice, ele cria um índice em cima de todos os registros daquela tabela. se tiver um milhão de registros, você vai ter um milhão de chaves apontando para aqueles registros. O índice parcial, no Create Index, você consegue especificar uma cláusula where, isso não existia antes, não tinha where no Create Index. aí você consegue especificar uma cláusula where falando, cria esse índice só para os registros onde essa condição do where é verdadeira. Vou dar um exemplo. Exemplo besta, tá? Você tem uma tabela de clientes com o campo Estado. A gente tem, sei lá, 20 e poucos estados no Brasil, acho que é. Vamos supor que você quer criar um índice que indexa só São Paulo e Minas Gerais. Os clientes em São Paulo e Minas. mas o resto você quase não vende para aqueles caras dos outros estados. Então, não precisa gastar espaço, memória, o caramba, com os outros caras. Gasta só com São Paulo e Minas que é o foco das suas vendas. Então, na criação desse índice em cima do campo Estado, você fala where, o F ou o nome do campo Estado que você escolheu igual a São Paulo ou igual a Minas Gerais. Ou uso o IN, né? INS, SP, virgula MG, por exemplo. E aí, esse índice, ele vai ser criado só olhando os registros que passaram nessa condição do where. Consequentemente, provavelmente, o índice vai ficar menor, o que acaba agilizando uma pesquisa em cima dele. Então, você tem algumas vantagens em cima disso. O detalhe é que o otimizador do Firebird, ele só vai usar esse índice parcial se no teu select, por exemplo, o where do teu select é igual o where do Create Index. Isso é uma condição. Se for igual, ele vai usar o índice. Outra condição. se a condição de busca tiver or, então, lá no where do Create Index, você tem ou o estado é São Paulo ou o estado é Minas Gerais. Então, você tem um or ali na condição. E aí, no teu select, você tem um desses or lá no where do select. Então, eu posso falar select, estado igual a São Paulo. ele já vai usar esse índice. Porque estado igual a São Paulo é um dos ors que está lá no where da criação do índice. Tudo isso é automático. O próprio otimizador olha e escolhe o que fazer. E a outra condição para ele usar esse índice é se a condição de busca tiver is not null em um campo e o where referencia esse campo, então, o índice também vai ser usado. Então, você é obrigado a usar isso? Não. Você vai usar isso sempre? Não. Mas, pode ter situações interessantes de você usar um índice parcial. Até por questões de performance ou questões de espaço de base de dados ou questão de performance de busca mesmo. Porque quanto menor a árvore de índice, mais rápido é a busca. Tem menos coisas para ele pesquisar. Então, ele acha o registro muito mais rápido. um outro negócio que eu particularmente achei, eu fui um dos caras que inclusive votou para, para quem não sabe, lá no tracker do Firebird onde tem os feature requests, qualquer um pode entrar lá e votar. Oh, isso aqui é legal, quero votar nesse cara aqui. E isso é bom porque os core developers olham e falam, vamos ver as coisas que estão mais votadas? De repente, a gente faz elas na próxima versão do Firebird. Então, eu inclusive votei nesse feature porque antes você tinha um execute block ou uma procedure com uma subprocedure ou uma subfunction dentro dela e se você tinha variáveis declaradas igual aqui, eu tenho uma declaração da variável z externa, aí eu tenho uma subfunção que referencia a variável que foi declarada fora dela. Isso não era possível antes. O que você tinha que fazer para contornar isso? Você tinha que botar um parâmetro nessa subfunção que recebesse essa variável e aí pudesse manipular ela do jeito que você quisesse. Agora não. Agora você consegue de dentro das subfunções referenciar uma variável ou que foi declarada no pai da subfunção ou no corpo mais externo a essa subfunção. eu acho uma feature muito boa para esses casos onde você tem subfunções subprocedures e assim por diante. Garanto que tem gente aqui que nem sabia que dava para ter subfunção dentro do procedure trigger ou execute block. Mas dá. E eu acho que é bem legal quando você quer higienizar o código. Você quer separar a lógica das coisas em vez de ter uma procedure com 10 mil linhas você tem uma procedure com subfunções que executam tarefas específicas e aí lá no corpo da procedura você só chama essas subfunções. Então fica mais legível para entender aquele código. Quem assistiu a minha palestra anterior viu que o Gfix tem um novo parâmetro traço upgrade que permite você migrar da ODS 13 que é do Firebird 4 bases do Firebird 4 para a ODS 13.1 do Firebird 5 sem precisar fazer backup e restore. Olha que beleza. E é praticamente imediato. Você dá o Gfix trace upgrade e em menos de um segundo ele migrou já. Então assim migrar do Firebird 4 para o Firebird 5 migrar a base de dados do Firebird 4 para o Firebird 5 está muito fácil. Não precisa mais de backup e restore para essa situação. graças a esse novo comando aqui do Gfix. Outra coisa que eu acho muito boa. Agora aqueles comandos que você tinha a possibilidade de especificar o returning que são select, update, delete, merge até o update or set você consegue agora retornar mais de uma linha. Antes quando você colocava return nesses comandos ele só retornava uma linha não tinha como. Ah, mas é um select ou melhor por exemplo um delete que eu quero cada registro deletado ele retorna a chave primária para mim daquele registro que ele apagou porque eu vou usar isso, sei lá para logar para fazer alguma coisa. Não dava não dava porque ele retornava uma linha só se ele apagou 10 registros como que retorna uma linha só? Ele tem que retornar 10 chaves primárias agora dá graças a essa mudança que permite que o return nesses comandos retorne mais de uma linha. Um detalhe pode ser que exija alguma customização no componente de acesso depende de como o componente implementou as coisas. Vai ter componentes que não vai mudar nada ele já funciona hoje ele vai funcionar normal com isso aqui e provavelmente deve ter um ou outro componente de acesso aí que o autor vai ter que ir lá e dar uma adaptadinha nele para ele entender que agora o return retorna mais de uma linha. detalhe no psql o que é o psql? É a linguagem do firebird de procedures e triggers quando você faz uma procedura um trigger um execute block por exemplo você está escrevendo o psql então no psql ele não retorna mais de uma linha a não ser que você use o for execute statement para executar o comando que tem o returning aí beleza mas se você de dentro da procedury você der um por exemplo um delete que vai retornar vai apagar vários registros e aí você colocar um returning ele vai quebrar na hora que executar como que eu faço para resolver? for execute statement delete blá 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 returning dentro das variáveis que você vai jogar esse valor retornar aí vai de boa e questão do componente de acesso que eu já comentei uma outra novidade do Firebird 5 quem assistiu a primeira palestra que foi de Emanov já viu isso aqui agora é possível você ter replicação em cascata todo mundo sabe que a replicação é um recurso que foi adicionado no Firebird 4 consequentemente ele existe também no Firebird 5 e agora antes você até podia ter um master e várias réplicas mas era sempre o master replicando para uma réplica duas réplicas três réplicas quantas réplicas você queria mas era sempre o master replicando para elas tá agora você consegue fazer um master replicar para uma réplica e essa réplica replicar para outra réplica que é um cascateamento né então essa réplica do meio aqui além de réplica ela acaba sendo um master também porque ela recebe a atualização desse cara e replica ela para o outro cara tá então é uma situação eu exemplifiquei aqui antes você tinha um servidor mestre replicando para vários agora você pode ter o servidor A mestre replicando para o B e o B replicando para o C ou o B replicando para o C e para o D por exemplo aí você configurou do jeito que quiser o parâmetro que foi criado é esse aqui cascade replication ele pode ser true ou ele pode ser false quem assistiu a minha palestra anterior sabe que o protocolo NetBUI foi descontinuado quem tem string de conexão usando esse cara aqui esse padrão barra barra servidor barra o patch do banco não funciona mais o Firebird 5 como que você corrige começa a usar TCP e IP é bem parecido inclusive não tem o barra barra você bota o servidor ou o IP dele dois pontos e aí o patch para o banco de dados facinho de arrumar ninguém vai morrer por causa disso NetBUI a própria Microsoft está meio que jogando ele para o lado já faz um tempo já que eles começaram a dar menos importância para ele acho que vai chegar uma hora que eles vão jogar fora isso aí o Firebird jogou primeiro um outro recurso que é a novidade no Firebird 5 que foi desenvolvido também pelo Adriano é o Profiler isso aqui é uma mão na roda para quem está com problema de performance em rotinas ou até comandos SQL selects gigantescos procedures gigantescos e fechamento de contabilidade aquela procedura que você roda ela demora três horas para fazer o serviço dela e aí você fala tá a procedura tem novecentas linhas qual dessas linhas é que está fazendo demorar ou quais dessas linhas é que é o gargalo como que você sabe isso hoje não tem como ah eu vou lá e isolo as dez primeiras linhas e aí eu rodo e vejo se melhorou tá mas e se as linhas de baixo depende daquelas que você comentou já ferrou o Profiler ele vai te falar olha a linha tal demorou dez segundos para executar a linha tal demorou um minuto para executar tá então você vai direto ao ponto fala esse é a maldita aqui que está me ferrando tá então ele te dá o caminho das pedras você achar o gargalo de performance em rotinas ou até em comandos SQL num select ele vai te falar que linha daquele select que tem um monte de join que está lenta que está demorando mais para processar então é um puta recurso legal né então ele ajuda a encontrar o gargalo de performance para usar foi implementado uma package nova você vê que vários features novos do Firebird estão sendo implementados como package aquele lance dos blobs foi implementado como package agora o Profiler foi implementado como package né então já vem com o Firebird essa package já vem com o Firebird 5 tá ela está lá você instalou está lá já para você usar né então ela fornece uma série de estatística quantas vezes uma linha foi executada qual a execução mais rápida dessa linha quanto tempo levou qual a execução mais demorada daquela linha qual o tempo acumulado de todas as vezes que a linha executou somando todos os tempos deu quanto então ele dá um monte ele dá mais informação do que isso tá tudo isso está no Release Notes do Firebird 5 vocês tem o detalhamento de tudo ali tá então leiam o Release Notes você pode usar isso localmente ou remotamente então dá para mim fazer uma sessão de profiler com bases locais ou com bases remotas se o usuário que está fazendo o profiler for diferente do usuário que está gerando as instruções que vão ser analisadas então você precisa dar um grant para esse outro usuário permitindo que ele faça profiles tá se for o mesmo usuário está tudo bem precisa do grant detalhe o profiler ele só faz o trabalho dele em comandos que estão executados na mesma conexão da sessão que iniciou o profile da sessão iniciada pelo profile tá então se eu iniciei o profile na minha conexão ele não consegue medir a performance de um comando que está sendo executado pelo cara que está do lado ali porque a conexão dele é outra tá então ele teria que iniciar uma sessão de profile dentro da conexão dele para conseguir essa informação tá então antes de analisar os dados que o profiler coletou eu tenho que chamar essa função daquela package que é a função profiler flush tá porque toda essa análise depois vocês vão ler lá no release notes basicamente o que o profiler faz ele analisa os comandos mede os tempos captura todas essas informações e insere isso em tabelas de sistema específicas do profiler e aí você vai ter essas informações dando select nessas tabelas é assim que você recupera os tempos que levou para executar tal coisa e assim por diante então para ele descarregar os dados de profile nessas tabelas de sistema você tem que chamar essa função flush tá então você dá o flush e a partir daí sim você já tem as informações para checar consultar ver onde está gargalo que função está demorando mais para executar que linha está mais entre e assim por diante então dentro daquela package rdb dollar profile você tem várias funções start session para iniciar uma função de profile finish session para encerrar pause session para pausar cancel para cancelar discard para jogar fora a sessão o flush para descarregar na tabela e assim por diante tem mais funções tá tudo no redes de notes aí ele armazena todos aqueles parâmetros nessas tabelas aqui plg proof sessions proof statements proof cursors e assim por diante tá se vocês olharem essas tabelas e falar meu deus do céu tem um milhão de campo o que eu vou olhar aqui pelo amor de deus como que eu ligo uma tabela na outra os caras foram espertos quiseram facilitar nossa vida os próprios core developers mandam nessa package algumas views que já fazem essa junção dessas tabelas e te dá informação já concatenada por comando então assim já facilitou tremendamente nossa vida né ao invés de ficar dando select nas tabelas dá select na view a view traz todos os campos que tem na tabela não ela vai trazer os principais se ela não trouxe algum que te interessa ali você já sabe o comando você já tem os id's e tudo mais e aí você vai buscar a outra informação direto na tabela de sistema mas a view é o primeiro lugar que você vai consultar para ter essas informações que foram geradas pelo profile e aí a gente vai no que eu acho que é a principal melhoria do Firebird 5 que é as melhorias no otimizador que é aquilo que eu falei para vocês vocês vão pegar a tua base hoje fazer um backup restore quem está no Firebird 4 usa o GFX mover elas para o Firebird 5 e muito provavelmente o seu sistema vai ficar mais rápido sem mudar uma linha quem que não gosta disso gente é o céu é o céu mas por que que isso acontece e aí tem algumas razões nós vamos ver algumas delas aqui vamos lá primeira coisa que eu acho que pode ajudar muita gente aqui inclusive eu acho que a maioria das aplicações comerciais tem tela de browse cadastro de cliente cadastro de produto é a famosa grid o cara abre a tela tem um grid com 50 linhas de informação e se ele quiser ver as outras 50 ele vai dando page down e vai rolando o grid você vai vendo os próximos 50 os próximos 50 eu estou falando 50 mas pode ser qualquer número você configura geralmente e raramente nesses casos o cara vai rolar todos os registros até o fim então é interessante para esses casos você avisar o otimizador que aquele select que você está rodando naquela tela você prefere que ele mande os primeiros registros mais rápidos e aí através desse novo comando aqui set otimize for first ou então all roles você fala para o Firebird otimizador otimiza para retornar as primeiras linhas mais rápidas ou se é um comando que você sabe que você vai ter que passar por todos os registros até o fim aí você já fala para ele otimize for all porque eu sei que eu vou ter que rolar por todos os registros para montar um relatório para fazer alguma conta então você já fala para ele me manda tudo e qual que é a diferença você falando isso para o otimizador o plano de execução o que é o plano de execução é quando o Firebird define a forma que ele vai buscar as informações que você pediu o otimizador ele sempre tenta achar a forma mais rápida e se você falar para ele que ah ó eu estou abrindo uma tela de browse o usuário provavelmente vai dar 3 page down ele não vai dar mais que isso ele não vai lá até o fim de um milhão de registros então manda para mim só o começo ah mas ele não vai mandar tudo vai se o cara começar a dar page down ele vai rolando mas a informação vai chegar mais rápido para você porque o plano que ele vai montar é pensando já em retornar as primeiras linhas mais rápido então o plano provavelmente vai ser diferente do plano dual que você já está falando para ele ó eu vou não interessa ter um milhão de registros eu vou ter que ler todos mesmo já me manda tudo aí tá então é interessante porque você pode fazer isso direto no select então esse select eu sei que o cara vai paginar então nesse select eu falo optimize for first rows você pode fazer isso a nível de conexão ah meu sistema inteiro é paginado então eu quero na hora de abrir a conexão já fala para o otimizador manda tudo otimizado para as primeiras linhas porque todas as minhas telas todas as coisas que eu tenho nesse sistema aqui é paginado ou não olha esse sistema aqui ele faz relatório ele faz cálculos e em todas essas rotinas eu tenho que varrer todos os registros então eu já falo para ele que é o all o all é o padrão tá se você não falar nada é o all que ele vai assumir que é como é hoje no Firebird 4 no 3 e assim por diante e ainda dá para fazer no Firebird Conf porque daí vale para todos os bancos desde que na conexão você não diga o contrário né não é porque está no Conf que você não pode na conexão falar não 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 uso do Conf não essa aqui eu quero usar esse outro parâmetro tá então essa é uma mudança tá outra mudança que parece uma coisa besta mas que abre um leque para o otimizador muito grande olha esse Select aqui gente é o Select hipotético que eu montei aqui tá então ele está juntando uma tabela de cliente com uma tabela de estados mas no Wear do Select ele está falando eu quero só os estados que a população é maior que 300 mil habitantes e onde que está essa informação da população está na tabela do Left Join esse cara precisava ser Left Join não se essa condição usa uma informação que está na tabela do Left Join quer dizer que todo mundo que não satisfazer ela não vai retornar então não precisa ser Left Join deveria ser um Inner Join porque o Inner Join o otimizador consegue considerar N fórmulas ou N formas de cruzar as informações de buscar essas informações já o Left Join é muito mais imitável e agora o otimizador é inteligente o suficiente para entender que o usuário comeu o Brom aqui ele não deveria ter colocado o Left mas ele colocou e aí o próprio otimizador vai converter esse cara nesse cara tá ah ele mudou meu comando não lá na tua aplicação o comando continua igual mas na hora de executar ele dentro do Firebird o otimizador foi lá e trocou tá isso é totalmente transparente mudou o resultado do Select não é o mesmo resultado que você tinha com um você vai ter com o outro só que mudando para Inner Join o otimizador consegue buscar mais formas melhores formas mais rápidas de retornar a informação e é aí que vem o ganho né porque às vezes você fala pô trocou só de Left para Inner e daí e daí que o Inner possibilita ele pensar diferente e trazer as coisas mais rápidas outra coisa legal cláusula In todo mundo aqui deve usar a cláusula In if where campo in e aí passa uma listinha lá de coisas essa listinha de coisas inclusive tinha uma limitação de 1500 coisas né então você não podia ter mais de 1500 argumentos no In agora mudou para 65.535 só um pequeno aumento por que que mudou porque agora ele é mais inteligente então ele consegue processar mais argumentos de forma otimizada e como que ele faz isso eu não sei se vocês já perceberam quando você tinha In e aí três condições por exemplo três argumentos no In se você olhava o plan cada argumento virava um Or e cada Or ia buscar a informação com uma varredura de índice mesmo que fosse o mesmo índice então se eu tinha três argumentos no In eu ia ter uma pesquisa no índice aí pro segundo argumento uma outra pesquisa no índice pro terceiro argumento uma outra pesquisa no índice tudo no mesmo índice mas era três pesquisas como que ele faz agora? ele pega aquela lista de argumentos do teu In ordena eles automaticamente e aí ele vê quem que é o menor o menor é esse quem que é o maior? o maior é esse aqui tá vamos pegar esse índice e vamos pegar só esse pedaço dele onde tá todas todos os argumentos estão dentro desse pedaço entre o menor e o maior e vamos fazer uma varredura de índice ao invés de ficar fazendo uma duas três quantos forem os argumentos do Or e geralmente isso é mais rápido nem sempre e aí tem aquela questão o otimizador ele vai tentar descobrir baseado em estatística na condição que você fez se vale a pena ele usar essa nova forma de processar o Or ou se vale a pena usar a forma anterior tá geralmente a forma anterior que é a atual né ela vale a pena quando a tabela que você está fazendo o In tem poucos registros enfim tem situações específicas tá mas é ele que decide se ele vai fazer de um jeito ou de outro tá então pra quem usa In provavelmente todos os selects que usam In e que tem índice né pra aquele campo que está sendo referenciado no In provavelmente eles vão ficar muito mais rápido tá sem você mudar nada você não mudou seu comando é o mesmo comando tá hash joins isso é um tipo de join não é uma sintaxe de join você não pode chegar lá select from blá 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 hash join a outra tabela não existe essa sintaxe hash join é uma forma do Firebird fazer a junção dos dados existem N formas uma delas é o hash e o Firebird 5 consegue usar o hash join ou em mais situações do que ele conseguia antes tá especialmente quando uma tabela pequena está envolvida nos joins e o efeito de usar um hash join nessa situação geralmente é benéfico tá qual que é um side effect se a gente se a gente pode chamar de side effect né disso acho que todo mundo aqui já ouviu falar assim se você rodar o comando e você olhar o plan dele e tiver a palavra natural no plan significa que ele não zoe índice e consequentemente é lento se não zoe índice é lento tá e geralmente isso era verdade até agora com essa mudança o fato de existir a palavra natural no plan não quer dizer mais que ficou lento pode dizer inclusive o contrário ficou mais rápido tá então na hora de analisar o plan agora não parta mais o pressuposto que se tiver a palavra natural o plan é ruim tá isso não vale mais no Firebird 5 tá e aí falando da minha aplicação quem assistiu minha outra palestra eu criei uma aplicação que eu vou distribuir gratuitamente lá na Firebase para quem quiser usar e um efeito colateral muito legal de eu ter feito isso é que antes mesmo do Firebird RC1 ser lançado eu consegui detectar um gargalo de performance avisei os caras porque os cores developers não tinham visto isso e eles conseguiram otimizar o Firebird para tirar esse gargalo e no RC1 que é a versão que saiu agora agora duas semanas atrás já tem essa correção então graças a essa aplicação eu consegui identificar essa situação falei com o Vlad falei com o Emanov rodei acho que uns 30 testes para convencer eles que valia a pena investir para arrumar isso até que eu convenci aí o Vlad arrumou através de um patch aí eu tive que convencer o Emanov a aceitar o patch do Vlad e ele aceitou felizmente e com isso a gente tem um Firebird final ou RC1 melhor do que ele sairia se eu não tivesse criado esse bichinho aqui e esse bichinho aqui vai ajudar vocês em muitos aspectos tá qual que é a função dessa aplicação vou mostrar ela funcionando daqui a pouco mas a ideia é eu tenho uma aplicação já funcionando no Firebird 2.5 ou no Firebird 3 ou no Firebird 4 e eu quero migrar para o 5 como que eu garanto que a minha performance vai ficar melhor eu não sei até então só na prática eu migro e vejo se o usuário falar que ficou mais lento então porque ficou mais lento é mais ou menos isso ou você ia ter que ficar testando os comandos cada um dos comandos que a tua aplicação tem entre aqueles 3 mil e vendo esse aqui ficou mais rápido esse aqui ficou mais lento e assim por diante sem considerar os comandos que o próprio usuário monta e que você nem sabe que ele montou é quem permite o usuário fazer comandos criar comandos dinâmicos e que você nem está sabendo e se você não está sabendo como é que você testa não tem como ele não está no código fonte ele não está em proceder ele não está em nenhum lugar é o usuário que montou ele lá então o que essa aplicação faz ela usa o trace API do Firebird 2.5 ou do 3 ou do 4 porque a trace API foi introduzida no Firebird 2.5 para coletar comandos que foram executados no seu servidor de produção você vai abrir uma sessão de trace lá no servidor de produção do cliente deixar essa sessão aberta sei lá por duas horas três horas cinco horas um dia o tempo que vocês quiserem ela vai ficar logando os comandos que estão sendo executados e vai ficar jogando isso no arquivo tá a 3 CPI já existe desde o 2.5 legal deixei rodando lá quatro horas já está bom um monte de gente rodou um monte de comando já tem uma mostragem legal eu paro a 3 CPI a sessão de 3 abro a minha aplicação que eu abreviei aqui para FBPC Firebird Performance Compare e crio rodadas de teste configuro dois servidores então eu quero comparar o Firebird 3 com o Firebird 4 Firebird 3 com o Firebird 5 Firebird 5 com o Conf padrão com o Firebird 5 com o Conf otimizado nada impede você de fazer esse tipo de comparação aí você cria essa rodada de teste você fala quem que é o Firebird 3 quem que é o Firebird 5 quem que é o Firebird 5 normal quem que é o Firebird 5 otimizado carrega faz o parse daquele arquivo de log que foi gerado a própria aplicação vai ler aquele arquivo identificar os comandos eu não sei se alguém aqui já abriu um arquivo de 3 é zilhões de texto com comandos plan tempo de execução é um negócio louco você interpretar aquilo lá no braço é quase que impossível então a aplicação vai fazer o parse daquele arquivo vai pegar cada comandinho que ela encontrou lá o comando pode ter parâmetro ela vai pegar os parâmetros também ela pega o tempo que demorou para executar lá no servidor de produção e ela vai armazenar isso aí numa base Firebird da própria aplicação uma base embedded e aí ela vai te mostrar isso na tela e você vai poder marcar ah, desses 500 comandos que ela fez parse eu quero testar esse, esse, esse ou quero testar todos os 500 ou quero testar só os que tem select porque você eu criei uma opção que você pode usar expressão regular para marcar os comandos baseado em expressão regular então você marca os comandos que você quer testar e aí você fala para a aplicação roda esses caras contra o Firebird 3 e ela vai rodar ela vai medir o tempo ela vai armazenar isso aí aí você fala agora roda esses mesmos caras só que no Firebird 5 é óbvio que você tem que ter um ambiente controlado então a mesma base que você usou para comparar no Firebird 3 você vai fazer um backup e restore no Firebird 5 para você ter exatamente a mesma estrutura os mesmos dados senão você vai estar comparando laranja com banana e aí não faz sentido né? então você tem que ter as mesmas informações as duas bases comparadas e aí ela vai executar os testes nas duas e vai te mostrar visualmente aquela que ficou mais rápida ela vai te mostrar se o plan mudou então o plano do Firebird 3 é diferente do plan do Firebird 5 porque o otimizador do Firebird 5 achou um outro plan que ele achou que era melhor às vezes ele erra às vezes o plan fica pior e vai ser muito fácil identificar essas situações e além disso ela vai te falar os comandos que quebraram também então aquele lance da palavra reservada né? se ele tentou executar um comando do Firebird 3 por exemplo no Firebird 5 e deu pau ele vai logar o erro ele guarda isso na tabela aqui e ele vai te mostrar o erro ele vai indicar em vermelho falando ó esse cara não rodou e aí você vai olhar o erro e vai falar putz tem uma palavra reservada no Firebird 5 vou ter que ajustar vou ter que trocar o nome dela vou ter que botar entre aspas dúvidas vou ter que fazer alguma coisa para corrigir então fica muito fácil você identificar essas situações e fica muito fácil você identificar a regressão do otimizador que é aquele caso onde em vez do otimizador ficar mais inteligente para aquele select ele ficou mais burro e aí você vai pegar aquele select vai abrir um ticket lá no Firebird Tracker e vai falar para o Imanove viu? a mudança que você fez no otimizador não funcionou para esse select e aí ele vai estudar o teu select pode ser que ele até peça informação para você e vai corrigir o otimizador para a próxima versão e isso não aconteceu mais tá? que é uma coisa super importante se ninguém reclama como que ele vai saber que ficou pior? consequentemente como é que ele arruma uma coisa que ele não sabe que está quebrada? tá? então vai ajudar nessas situações então esse é o propósito da aplicação tá? então de novo você não pode comparar banana com laranja você tem que manter uma consistência da base de dados você tem que limpar o cache tanto do sistema operacional como do próprio Firebird a cada teste porque senão você compromete o resultado se a informação já está no cache ela vem mais rápido para o banco então você vai ter um resultado mais rápido mas que na verdade é falso é porque o cache estava quente tá? então tem inclusive para quem usa Windows tem um utilitário chamado RAM MAP que é daquele pacote SIS Internals da Microsoft vocês podem baixar esse pacote grátis lá do site da Microsoft no RAM MAP tem uma função chamada Clean Standby List a hora que você vai nessa opção ela pega todo o cache que está do sistema operacional e limpa então a tua base que você acessou antes no teste anterior que estava lá no cache vai sair do cache que é o que a gente quer a gente quer o cache frio tá? para ter uma uma forma correta de comparar as coisas como que eu limpo o cache do Firebird? para o Firebird e sobe ele de novo é a forma mais fácil de fazer isso tá? então algumas dicas de como fazer testes que façam sentido não adianta fazer testes outra coisa você tem um conf no Firebird 3 e um conf diferente no Firebird 4 dependendo do que você mudou aí do outro pronto já vai dar diferença de performance se você quer ter uma comparação justa o conf de um tem que ser igual do outro se não você está comparando banana com naranja tá? essa aqui é a cara da aplicação tá? eu vou estar mostrando elas acho que a gente tem um pouco de tempo não tem muito mas vou mostrar ela aqui rodando basicamente na grid de cima eu tenho as rodadas de teste que eu crio então Firebird 3 versus 5 Firebird 3 versus 4 Firebird 5 padrão versus Firebird 5 com conf otimizado e assim por diante aqui embaixo eu tenho os comandos que o parse da aplicação pegou lá daquele arquivo de log que foi gerado pela trace API então cada linha dessa aqui é um comando SQL que foi logado o comando está aqui do lado inclusive com syntax highlight para ficar bem fácil de entender aqui embaixo ele mostra o plan tanto original como o plan do servidor 1 que pode ser o Firebird 3 por exemplo como o plan do servidor 2 que pode ser o Firebird 5 por exemplo aqui ele mostra onde tiver dif nessa coluna é que o plan mudou o plan do Firebird 2 do servidor 2 é diferente do servidor 1 então o plan do Firebird 3 é diferente do plan do Firebird 4 porque o otimizador entendeu que era melhor ele mudar o plan aqui a gente tem algumas situações onde a mudança do plan olha esse cara aqui o plan do Firebird 5 nesse caso foi melhor do que do Firebird 3 show já esse caso aqui foi pior e aí esse é um dos casos que vale a pena reportar para o Dimitri falar por que foi pior por que que o otimizador decidiu usar um outro plan e esse plan acabou sendo pior do que o do Firebird 3 então só batendo o olho você já sabe o que foi melhor o que foi pior o quanto foi mais rápido devido a a ao comprimento da grade da cor verde aqui quanto menor for a barrinha verde melhor tá e tem um menuzinho pop up para você executar algumas operações marcar tudo desmarcar tudo marcar baseado em inspeção regular clonar esse teste então pega esses SQL que eu já marquei vamos fazer um teste novo com outro conf então cria uma outra rodada de teste com os mesmos selects com a mesma marcação que também não faz sentido você ficar mudando a marcação de um para o outro que daí de novo está comparando banana com laranja tá então todo lado né server 1 server 2 todo lado que tiver barra verde é o lado bom tá então se eu estou comparando fireboard 3 e fireboard 5 e você tem mais verde do lado do fireboard 5 fireboard 5 foi melhor tá vamos dar uma olhada então na aplicação depois a gente abre para perguntas e respostas tá aqui tá aqui a aplicação então rapidamente né aquilo que eu falei você vai pegar aqui eu tenho uma infinidade de testes já que eu fiz desde aqueles que eu fiz com o Vlad lá atrás tá tudo aqui tá então eu vou criar um teste novo e vou falar que nesse teste eu quero comparar por exemplo fireboard 3 versus fireboard 5 e aí previamente eu já tenho aqui um cadastro de servidores onde eu já cadastrei o fireboard 3 o que que é cadastrar o servidor é você falar qual base de dados ele vai conectar em que porta ele tá qual endereço IP dele aqui no caso é localhost né qual role de conexão qual usuário de conexão qual a senha do usuário e aqui eu vou configurar fireboard 5 eu também criei uma opção para simular conexões simultâneas então você pode falar que aqui é 0 e aí vai ser como se fosse mono usuário ou você pode falar que aqui eu quero simular 5 conexões simultâneas e aí ele vai abrir 5 threads né vamos botar 4 porque daí vai ser a conexão original de teste mais 4 threads ao todo vai ser 5 né simulando conexões de usuário tá cada thread tem a sua própria conexão é como se tivesse vários usuários conectando tá então criei uma nova rodada de teste ela veio pra cá o que eu tenho que fazer agora não tenho nenhum comando aqui tá eu vou lá e vou fazer o parse daquele log que eu coletei com a 3CPI aqui eu tenho dois logs coletados vou fazer o parse desse cara aqui que ele tem mais comandos beleza ele tá fazendo o parse olha a barra aqui embaixo ele tá processando aquele log e interpretando os comandos vamos esperar ele acabar tá acabando acabou olha aqui os comandos que ele interceptou então pra cada linha que tá aqui é um comando SQL diferente tá e aí eu preciso falar pra ele quais eu quero executar no meu teste uma alternativa eu vim marcando um por um aqui a outra alternativa eu falo marca tudo eu quero eu quero executar tudo a outra opção eu falo pra ele quero marcar com base na minha expressão regular e aqui eu já deixei uma expressão louca que vai marcar todos os comandos selects tá ou que tenham selects vou dar um ok olha lá ele já marcou um monte aqui tá tá tudo marcadinho e aí eu vou executar a primeira rodada de teste observa aqui que ele tá mostrando o plano original e aqui embaixo isso aqui é um execute block que tinha parâmetros aqui ele logou também os valores dos parâmetros que foram usados na execução daquele execute block então ele também é capaz de usar de simular ou de rodar que eram as parametrizadas o que eu tenho que fazer agora primeiro eu vou testar com firebird 3 então eu vou pegar vou rodar aqui o meu firebird 3 o que eu errei aqui ah não firebird 3 não tem bin né firebird traço A traço P como eu configurei lá na aplicação que o firebird 3 está na porta 30, 55 eu estou iniciando ele nessa porta aí eu vou vir aqui botão direito aqui embaixo executar todos os que estão selecionados no server 1 o que é o server 1 é o firebird 3 beleza o que ele está fazendo aqui agora ele está estartando as threads lembra que eu falei que eu quero 5 conexões então ele está estartando as threads e agora ele começou a executar cada um desses comandos que estão marcados com as threads sendo executadas simultaneamente cada thread executa os mesmos comandos só que em ordem inventida então a primeira thread é de baixo para cima a segunda é de cima para baixo e assim por diante para não viciar muito o cache tá então vamos esperar um pouco aí a barra de progresso ali ela vai começar a andar daqui a pouco é coincidentemente o primeiro comando era mais lento por isso que demorou mas ele está processando ali ele vai vocês estão vendo que está mudando o número ele está a barra de progresso já começou a andar então o que ele está fazendo aqui correndo cada um dos comandos que você marcou executando eles ao mesmo tempo que tem 4 threads em paralelo cada uma com a sua conexão como se fosse 4 usuários executando esses comandos em ordens inversas tá vocês não devem estar ouvindo mas o fã do notebook já começou a moer aqui então a CPU já deve estar lá na casa do chapéu né então como vai demorar um pouquinho eu vou deixar rodando e já vou abrir para perguntas e respostas tá alguém tem alguma dúvida caramba expliquei bem para caramba roda a 3CPI como ele depende da 3CPI ele só roda em versões que tem a 3CPI e ela foi introduzida no Firebird 2.5 então a partir do 2.5 você já pode rodar ah mas eu uso o 2.0 lembre que o Firebird 2.5 abre base do 2.0 então você ainda tem a possibilidade de usar o 2.5 para coletar mesmo sem fazer backup e a história da base já que ele abre né a base você ainda tem a possibilidade de usar a 3CPI no 2.5 para acessar uma base do 2.0 e coletar os comandos essa aplicação a Firebird 5 boa pergunta essa é uma pergunta que é sempre uma incógnita é cara tudo indica que nós não vamos ter RC2 e o RC1 já foi lançado então eu imagino que se ninguém chegar para a equipe de desenvolvimento e falar puta achei um bug ferradíssimo quebrou o meu sistema né então eu acho é opinião minha tá eu acho que questão de mais um mês no máximo 2 vai ter a versão final ou seja ainda esse ano tá a não ser que acontecesse isso que eu falei o cara fala puta tá com pau vocês não viram mas tem um pau ferradíssimo e aí eles vão ser obrigados a arrumar e lançar um RC2 antes de lançar a final exatamente programinha do cantor não tem erro rapaz ah tá o programinha achou o erro aí sim quem que tinha levantado a mão aí atrás não entendi ah você ia perguntar a mesma coisa mais alguma dúvida pessoal pode falar tá tá errado executar o teste em servidor de produção tá errado você vai usar o servidor de produção pra coletar os comandos cara só se você tiver uma máquina muito diferente tipo o servidor de produção tinha dois core e a sua tem 16 geralmente é o contrário o servidor de produção é melhor do que a máquina do desenvolvedor pelo menos deveria né pelo menos deveria pelo amor de Deus né mas mas se você manter o ambiente controlado no teste eu acredito que se você testasse em produção você ia ter óbvio resultados diferentes em termos de tempo mas semelhantes em termos de quem ficou melhor ou pior tá então o importante é você ter um ambiente pessoal olha acabou de executar no Firebird 3 tá então enquanto eu respondo eu vou parar o Firebird 3 vou voltar aqui e vou startar o Firebird 5 Firebird traço A beleza já rodou esse tá na porta padrão e agora eu vou vir aqui e vou falar pra ele fazer a mesma coisa só que no server 2 e aí eu continuo respondendo enquanto ele faz então eu acho que essa situação com certeza ia dar diferença se essa máquina ia melhor ou pior mas em termos de diferenças no mesmo ambiente né se você comparasse o mesmo teste em produção você ia ter um resultado muito parecido com a mesma comparação só que na tua máquina é óbvio que ia dar uma diferença monstruosa você comparar o Firebird 3 em produção e o Firebird 5 na tua máquina que é 10 vezes mais rápido do que o outro aí ferrou né mas se você comparar os dois servidores no mesmo host na mesma máquina não é pra ter esse tipo de problema tá mais alguma dúvida pessoal ó ó Ah, 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 sim, aí ele não vai mudar para inner, porque ele sabe que mudaria completamente o resultado. Vamos voltar aqui para o bichinho. Exato, inclusive eu não mostrei, vou mostrar a hora que acabar aqui, tem um botão aqui chamado create3.conf, para você abrir uma sessão de trace, você tem que ter um arquivo de configuração daquela sessão. É um arquivo simples, não é complicado você montar ele no braço, você abre o notepad e monta, mas eu criei uma ferramenta aqui dentro da aplicação, que você vai, liga o flagzinho aqui, flagzinho ali, preenche os edits e ele monta o config para você. Vou abrir ele aqui agora. Olha aí pessoal, acabou a comparação e olha que bonito o resultado, Firebird 5, 44% mais rápido que o Firebird 3, sem mudar um comando. Ah, vai ser sempre assim? Não. Vai depender dos comandos, cada caso é um caso, nesse caso aqui, com esses comandos, ele foi 44% mais rápido. E aí, olha aquilo que eu falei aqui, esse cara não rodou no Firebird 5, ele rodou no 3, não rodou no 5. Vamos ver por quê? Está aqui, ó, server 2 error. Olha aqui, o comandinho tinha uma palavra reservada, local, que não roda no Firebird 4, nem no 5. Então ele já indicou, ó, ficou fácil de você pegar esses casos. Pintou de vermelho, tem zika. Tá? Então, vocês veem que está muito fácil identificar. Esse caso aqui é um caso ruim. Está certo que foi milissegundo, milissegundo a gente nem considera, né gente? Mas aqui o Firebird 3 foi mais rápido. Quanto mais rápido? 67 milissegundos? Meu, esquece. Isso aí, o Windows fez alguma coisa ali em background e deu essa diferença, é muito pouco. Você ignora isso aí. Aqui é a tela que eu falei, ó. Ela permite você montar o 3.conf só preenchendo parâmetros, ó. Conforme eu mudo aqui, olha lá, ele muda lá embaixo, ó. Está vendo? Se eu colocar uma expressão ou um nome de banco de dados aqui, para eu falar que eu quero fazer o trace só da base.ftb, né? Usando expressão regular, porque eu não quero pôr o patch inteiro. Então, aqui ele já montou o trace.conf para mim. Inclusive, ó, nessa abinha, tem as instruções de como você tem que rodar o 3. Puta, mamão com açúcar, hein? Dei tudo de mão beijada para vocês. Tá? Inclusive, tem um botão para gravar o arquivo 3. Né? Pô! Pelo amor de Deus, gente. Está mais fácil que isso não existe. Né? E tem aqui um how to use. Que dá tudo... Tudo que eu falei aqui agora está escrito aqui. Tá? Então, eu quis fazer um negócio caprichado. Fiz em inglês, que é para o mundo inteiro usar. Espero eu. E aí, reportem um monte de coisa para o Emanov. Para o otimizador ficar melhor ainda. Né? Não tenham medo de reportar. Se vocês não reportarem, ele não vai saber que está pior. E aí, ele não vai corrigir. Tá? Aqui embaixo, eu tenho comparações que eu fiz lá na época do Vlad. Vamos ver se está aqui ainda. Olha aqui, ó. Firebird 3, melhor que 5. Firebird 3, melhor que 5. Aí, eu chamei ele. Falei, cara, puta, eu vou mostrar isso aqui no evento. O povo vai me xingar. Eu falei que o otimizador tinha ficado melhor e o negócio está pior. E foi aí que originou toda aquela discussão. E a gente descobriu por quê. E aí, o Vlad foi lá e fez um patch no negócio. Que tinha a ver com o cash. Né? E aí, o Emanov aprovou e está aí agora disponível na RC1. Legal? Estamos estourando o tempo. Mais uma pergunta, vai. Se alguém tiver. Obrigado. Usem a votação. Obrigado. Obrigado.